A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples. Tudo podia ser poesia para João Cabral de Melo Neto. Como nesse poema, ele era chamado de engenheiro, o engenheiro das palavras, pensava num mundo justo, num mundo que nenhum véu cobrisse. O pernambucano João nunca foi de desperdiçar palavra. Sem enfeite, sem um verso a mais, João tratava de um assunto como qualquer assunto. Obsessivo, ficou dez anos fazendo e refazendo um só poema. E costumava dizer, não sou desses escritores de suspiros poéticos, pra que perfumar a flor? Eu nasci no Recife porque, nesse tempo, meu pai era senhor de engenho no município de São Lourenço da Mata. E era uma tradição da família de minha mãe que todos os netos de meu avô nasciam na casa dele na Jaqueira. De forma que eu fui pro Recife pra nascer no Recife. Meus primeiros anos, compreendem, foram no engenho de açúcar, no engenho poço, que era o engenho da família de meu pai, até os seis anos, ou sete anos, quando eu fui pro Recife pra entrar no colégio. Mas sempre sem perder contato com o engenho de açúcar, compreendem, até 1930. A gente lê a poesia do João e, como se visse um pouco daquele sol, daquela luz intensíssima, né, uma luz faca, né, cortante, do Nordeste, do Lagreste, né, são marcas de infância que, como em todo poeta, né, acabam, ainda que de uma forma meio submersa, criando o chão da obra que ele construiu. Eu gostava muito de ler, mas literatura, pra mim, era aquela antologia que o padre me obrigava a ler no colégio, compreendem? E essa coisa, eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente, pro resto da vida, pra certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreendem, de forma que aquele automatismo do soneto, é um negócio que até hoje eu não consigo, não consigo, compreendem, tolerar, compreendem? E eu vi que era possível escrever poesia, compreendem, sem usar aquele ritmo mecânico, compreendem? Como se diz? Rançoso, compreendem? Que, pra mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decacílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreendem? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreendem, áspera, Uma poesia com textura áspera, compreendem? Que é uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta. Por que que a gente tem essa impressão de que a poesia é uma espécie de música popular sem música? Eu sou contra isso, entende? Quer dizer, eu acho que a poesia não é uma coisa pra você, pra ser lida com distração, com o pé nas costas. Que minha poesia lida uma vez, ela não é lida, ela é mal lida. A luz, o sol, o ar livre, envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro é um livro-chave na obra do Cabral, porque representa aquela guinada para o estilo cabralino que vai se impor soberano a partir daí, com o primado dessa montagem objetiva da cena, do distanciamento lírico, do mundo da pedra, do mundo solar, né? Eu gostaria de fazer uma poesia, compreendendo, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreendendo, em que o carro fosse saculejado a todo momento, compreendendo? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que opusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Dizem que os pernambucanos são muito vaidosos, que nós definimos o Recife, que é o ponto onde o Capibaribe se junta com o Bibiribe, para juntos formarem o Oceano Atlântico. E João Cabral também cria o tríptico do Capibaribe, né? Com o Rio, Morte e Vida Severina e o Cão Sem Plumas. São três poemas longos que pegam o Rio e o Capibaribe em contextos e até em aspectos geográficos e humanos diferentes. Porque no Rio, o Rio conta a sua história. É o livro que ganhou o Prêmio de Poesia do Quarto Centenário de São Paulo, em 1954. Cão Sem Plumas é o mais elaborado do ponto de vista da metáfora e da imagem. E Morte e Vida Severina, de 1956, é o mais popular de comunicabilidade imediata. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do Finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta seis Maria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria, dos Zacarias, lá na Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino. Filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já afinado Zacarias. Vivendo na mesma Serra Magra e Ossurda em que vivia. Somos muitos Severinos. Iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custa é que se equilibra. No mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte Severina. Que é a morte de que se morre. De velhice antes dos trinta. De emboscada antes dos vinte. De fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias. E melhor possam seguir a história de minha vida. Passo a ser o Severino, que em vossa presença é migra. João Cabral de Melo Neto foi um poeta Severino. E como foi um poeta maior, foi um poeta São Severino. Mas um São Severino mais avessas. Porque Cabral nobrava, digamos assim, o milagre da fartura. Mas o milagre da contenção. Da secura. O milagre da palavra curta. Da água pouca. Foi um poeta, sem dúvida alguma, que deu um novo rumo. Uma nova versão à poesia brasileira. Era uma poesia antes derramada. Uma poesia comprida como um rio. E ele conseguiu cortar, deter esse rio. E criar uma marca própria. A marca da pedra. Uma poesia é uma arte que se dirige à sensibilidade. Portanto, o homem do povo, eu tive grande influência na minha infância, na literatura de cordel. Sabe o que é, né? Claro. Eu, no Engenho, no Engenho de Açúcar, onde eu morei, no princípio da vida, eu encarregava os trabalhadores que iam na feira, nos domingos, de comprar os romances de cordel que saíram. E eu lia para eles. Eu lia e depois lia para eles. Eu tenho a impressão que o povo tem o direito de se emocionar também e tem o direito a literatura. Depois que eu perdi a vista, é que eu não posso ler. E sinto um vazio enorme porque eu não posso ler. Eu não sinto nenhuma necessidade de escrever. Mas sinto uma enorme necessidade de ler. E como eu não sou auditivo, não adianta alguém ler para mim. O que é que o senhor acha que há de maior valor na obra dele? Em primeiro lugar, uma grande identificação com o país e com o povo brasileiro, não é? É um poeta que, na primeira fase, como escritor, ele tinha uma poesia mais ligada, digamos, ao movimento surrealista. Mas depois daí, ele, muito naturalmente, se inclinou por uma ligação com o verso de sete sílabas, que é o verso da poesia popular, o verso mais comum na poesia popular. E isso está muito presente em obras como o Pregal Turístico do Recife, ou como Morte e Vida Severino, não é? Onde a presença do romanceiro é muito, muito visível. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo É a parte que te cabe neste latifúndio É a parte que te cabe neste latifúndio Não é cova grande, é cova medida É a terra que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida É uma cova grande pra ter um pouco de fundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo Não se conhece nenhum poeta que tenha as características da poesia de João Cabral. Agora, além disso, dessa coisa, dessa qualidade técnica que todo mundo reconhece E da sensibilidade poeta dele Quer dizer, havia no João Cabral também Um sentido social importante Quer dizer, de alguns poemas dele Como Morte e Vida Severino, que ele dizia não gostar Porque isso também, de função dessa exigência Que ele tinha, então ele achava que Que era um poema feito com alguma concessão do ponto de vista Mas não é verdade Morte e Vida Severino é uma boa-prima da literatura De língua portuguesa, sem nenhuma dúvida